Passo para o Cruzeiro e no cruzamento de Ronaldo, Fábio Júnior apareceu na frente de Reginaldo, 1 a 1. O Cruzeiro era só ataque, Fábio Júnior na área, um perigo. Como no primeiro gol, cruzamento da direita, o artilheiro careca dominou e conseguiu chutar no canto. 2 a 1, Cruzeiro aos 34 minutos.